É sempre com grande orgulho e grande satisfação que dou as boas-vindas aos nossos militares de seu regresso a Portugal, após o cumprimento das missões que o país vos confia. Esta é, pois, mais uma missão cumprida com sucesso, enchendo de orgulho a Marinha e o Corpo de Fuzileiros neste ano em que comemora 400 anos de insistência. Esta presença serviu igualmente para reforçar a visibilidade das nossas Forças Armadas no seio da Aliança, tendo alcançado um excelente e notável desempenho operacional. Não é demais também sublinhar o prestígio que a Marinha granchiou uma vez mais para Portugal. Com o vosso esforço, com o vosso sacrifício, com a vossa energia, profissionalismo e qualidade, amplamente reconhecidos e que permitem o apoio à segurança dos nossos aliados. Uma segurança que, em última instância, é também a nossa. Desejo agora que encontrem as vossas famílias bem, de boa saúde e que junto a elas possam usufruir do merecido descanso, com a consciência do dever cumprido. Muito obrigado. 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 Obrigado.